E aí gente, eu tô sem maquiagem, vocês não reparem que eu tô sem maquiagem porque hoje é sábado e a gente só vai ter live mais tarde, mas eu tinha prometido fazer aquele tour pelo cenário novo e ó, olha o cenário novo aqui ó, então eu vou fazer uma live pra mostrar pra vocês o cenário novo. O Teteus também tá ó, de setup novo, logo logo vai chegar o computador novo dele né, que ele vai vender o outro né, então quem quiser comprar inclusive entre em contato com ele depois, mas ó, ele também tá de setup novo e tem o meu setupzinho aqui também de notebook e tals, mas antes de eu começar a mostrar aqui né, o setup da estante, eu vou mostrar os bastidores das lives pra vocês. Primeiramente gente, muito obrigada por estarem aqui, valeu mesmo aí pela presença, eu estou sem maquiagem, por favor não reparem tá, eu tô ó, eu devia ter posto um filtro né, mas eu tenho medo de travar a live, então não vou pôr, fica feia mesmo. E sim, tem olheiras tá gente, bastante por sinal. Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho né, do meu cenário e eu vou até virar a câmera agora, tá, pra que vocês possam ver direitinho como é que é o nosso, quais são os bastidores do Resident Evil Database, o que que eu tenho de equipamento e tal, pra poder fazer live, é, a parte da minha coleção aqui e tal, mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui o quarto, tá bom? Então ó, vamos fazer assim, eu vou voltar aqui da porta, pra vocês verem ó, tô aqui na porta hein, tô na porta de entrada, pra vocês acompanharem aqui os bastidores do Resident Evil Database e do canal do Teteus também né, se você não segue o Teteus ainda, lá na twitch.tv barra Teteus com dois S no final, T-E-T-E-U-S-S, é tipo o S-S da Umbrella mesmo, é isso aí. Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui tá, pra vocês verem ó, vou até fechar a porta, e aí eu vou abrir a porta, tipo, bem-vindos assim, vai ser tipo um bem-vindos, então vamos lá, ó, aqui é a entrada, o Teteus adora o Senhor dos Anéis, então ela colocou um You Shall Not Pass, então ó, a porta de Resident Evil abrindo, aí aqui ó, a gente tem ó, a entrada aqui, ali fica, ficam as estantes novas agora ó, nossa casa serve aos senhores e salvadores Cris e Jill, inclusive, tipo o Gugu na minha casa, adorei Tiago, adorei a comparação, é, aqui a parte do setup do Teteus né, aqui ó, um monte de fios lógico, ó, o modem da internet, ó, tem uma lixeirinha pra lixos não orgânicos, lixo reciclável, daí a gente, é, coloca até os lixos do andar de cima da casa, a gente coloca tudo aqui, assim, é, qualquer papel ou qualquer embalagem do andar de cima, a gente coloca aqui nesse lixinho, que tem coleta seletiva, né, em Curitiba, então a gente separa o lixo, é, aqui ó, aqui é o setup do Teteus, logo logo ele vai trocar esse computador, daí ele vai virar, né, pra colocar aberto, né, ele vai deixar aberto. Saludos Dante, como estás? Ó, aqui o Blue Yeti, que de vez em quando eu uso pra gravar podcast, porém, né, às vezes os lugares são muito barulhentos e esse microfone ele pega muita, mas muita, muito som externo, né, então ele pega muito ruído, eu tô aprendendo a usar ainda e a gente quer até comprar, sabe aquele braço pra puxar o microfone pra um lado e pro outro? E não esqueçam que eu também ganhei o microfone do pessoal do Final Level Cast por ter passado, é, feito cinco pontos, acertado todas as perguntas do quiz de Resident Evil deles, né? E aqui é o computador do Teteus, ó, é, esse teclado dele aqui, a gente ganhou um sorteio na BGS de 2017, aí ele ficou com esse teclado aqui e vendeu o outro pra um colega dele. E aqui tem, ah, esse fone também, a gente ganhou do sorteio da HyperX, aí ele vendeu o outro, vocês sabem, né, que a gente vende tudo aqui as coisas, aí aqui ele tem umas caixinhas de som, tem uma gavetinha, cadeira gamer do Teteus, que quem acompanha as lives já conhece, que eu já usei algumas vezes, já usurpei, né, já fizemos a ressocialização aí da cadeira do Teteus, né, e uma lumináriazinha que ele usa, né, ah, obrigada, Ângelo, melhor conteúdo de Resident Evil do Brasil, obrigada, Ângelo, seu lindo, aqui eu tenho um armário onde eu guardo equipamento, tem munição na lixeira, não sei, Maicon, tem pacote de bolacha, ó, tem uns negócios aqui, tem umas caixas de videogame, agora eu tenho onde guardar, ficava tudo empilhado no alto do guarda-roupa do Teteus de quando ele ainda era solteiro, ó, tem um monte de caixa aqui, que na verdade eu nem fico tentando organizar muito, gente, porque tem coisa que não é organizável, né, eu deixo tudo aqui, ai, bati com força, e esse armário já tava aqui quando a gente se mudou, né, então pelo menos ajuda um pouco, aqui, essa porta tá empenada, daí ela abre a gaveta junto, esqueçam essa gaveta que não tem nada meu aqui, aqui tem roupas de Resident Evil, tem equipamento, tem câmera, tem outro headset lá, que o Teteus ganhou uma vez de brinde, tem agenda, ó, tem um monte de camiseta minha aqui, ó, Resident Evil, que eu deixo guardado aqui, olha o que eu achei esses dias, eu tenho um gorrinho dos Stars, que eu ganhei da Capcom dos Estados Unidos, tem o Nintendo, tem o Wii, tem, eu tenho o Wii, ô Vitor, logo, logo a gente vai fazer live dos Resident Evil de Wii, rodando direto do Wii, porque agora eu tenho um segundo monitor, né, aí, como eu disse, nessa casa nós servimos a Jill e Chris, né, nós servimos a BSAA e aos Stars, né, então é isso, e antes de eu mostrar as estantes, eu vou mostrar o que vocês não veem do Resident Evil Database, aqui, ó, são os softboxes, né, que eu coloco, pra, ui, pra, inclusive, cair quase em cima de mim, ali, a gente arrumou ontem, inclusive, a gente colocou uns bonecos do Teteus, tem alguns que até quebraram na mudança, aí ele colou, mas tá secando ainda, tem umas pelúcias que a gente adora, você tem as chaves da mansão, não tenho, cru, que queria muito ter, mas não tenho, aqui, ó, é minha mesa, né, a minha mesa, ó, ali tem fio pra um cacete, gente, ó, tem fios para um cacete aqui, meu Deus do céu, e aqui é minha mesa, aqui é onde eu trabalho, ó, aqui é minha mesa, meu notebook, né, que eu uso pra fazer as lives, inclusive, né, e eu gosto do notebook, porque quando eu viajo pra um evento, tipo uma BGS, eu levo, né, então por isso que eu prefiro trabalhar com notebook. Aqui tem o segundo monitor, né, aquele segundo monitor, né, que eu já falei pra vocês, né, tem um cafezinho que eu acabei de fazer, inclusive, aqui, deixa eu tomar um gole. Muito bom. Foi, Redonato, esse notebook levou um banho, deixa eu até fazer uma coisa aqui, eu vou abrir ele, peraí, peraí, não saiam daí que eu vou abrir o notebook, peraí. Pronto. Esse notebook, ó, meu wallpaper de Skynesgate, que eu amo, inclusive, o vídeo que saiu hoje no canal tem a ver. Aqui, ó, essa tecla foi a que estragou, aí, tipo, ela não funciona mais, tá vendo, ó? Ela foi colada, o Teteus colou ela, então ela não funciona mais, ela tá só de enfeite mesmo, infelizmente. Mas, ó, ele até muda as luzinhas aqui, ó, ele muda o esquema de luzinha, né, então... Moni sem café não é moni, lógico que não, depois do almoço, né? Aqui tem uma janela, que como tem esse vidro todo riscadinho, tipo, as pessoas não veem lá fora as minhas loucuras, né, então, por exemplo, os vizinhos não estão vendo enquanto eu tô fazendo estripulias aqui, mostrando o setup pra vocês de lives, né? Minha cadeira, minha cadeira gamer, graças ao bom Deus, que agora eu tenho a cadeira também pra fazer umas lives mais confortável, né, gente? Porque eu sofro ainda muito de dor nas costas, né? Então, agora a cadeira me ajuda bastante, até eu me adaptar vai ser difícil, porque ainda tem o costume de me jogar pra trás, me jogar pra frente, assim, daí eu fico toda torta. Lembra que eu falei que eu fiz uma gambiarra pra apoiar meus pés? Olha aqui, ó, eu enrolei uma coberta nesse, nessa barra aqui da mesa, e aí eu pego e apoio meu pé ali, como se fosse um puff. Gente, eu sou a rainha da gambiarra, tá? Aqui tem umas tranqueirinhas minhas também, papel higiênico de rinite, essas coisas que sempre tem, né, gente? Quem tem rinite sabe, né? Manda um alô aí, quem tem rinite sabe disso. Deixa eu jogar aqui. E agora, vamos mostrar, então, a parte do... A parte que vocês tanto esperam, que é a... As estantes. Vamos lá, então, ó. Eu vou mostrar a estante nova, tá? Do pessoal da Burohaus. Burohaus, desculpa, eu falei errado. É Burohaus, o nome da loja. Burohaus.com.br É Haus, tipo Haus, só que em alemão, é H-A-U-S. Então, é Burohaus.com.br, tá? E aqui, ó, tem a maleta que eu ganhei do Tiago, do quinto aniversário. Agora, eu pude dar um destaque pra ela, porque ela tava escondidinha num canto. E esse quadrinho aqui, ó, eu ganhei do pessoal do VGDB, que são o videogame database na BGS do ano passado. Ai, que saudade da BGS, gente. Beijo, Flávia! E, ó, essa estante, ela tem vidro, né? Então, eu vou abrir, né, pra tirar o reflexo pra vocês. Tô abrindo aqui. Fazer que nem a abertura de Resident Evil. Tchic, tchic. Tá. Que besta. Aqui, o que a gente tem aqui? Eu coloquei esse meu box de trilha sonora, que é o Sound Chronicles 2. Que tem a trilha do... Tem a trilha do Umbrella Chronicles, a trilha do Dark Side. Foca, merda. Não tá focando, gente. Ó, focou. É a trilha do Dark Side parte 2, o 5, o 5 e o 5 The Mercenaries, né? E aí, agora eu pude colocar aqui, porque ela tava escondida ali. Eu ganhei, sabe esse negócio de celular? Que você prende no celular? Tipo, eu tô usando um agora, inclusive. Parabéns, ô vândala. Enfim. Eu ganhei da Capcom, né? Agora no lançamento do Resident Evil 3, que vem naquela maleta da hora e tal. E aí eu deixo aqui por enquanto, enquanto eu não tô usando. Tem o Tyrant aqui, que eu ganhei do Betão, né? Do Hightower branco. E esse Tyrant, inclusive, Betão, peço desculpas por isso, mas a minha coleção tava toda esmagada naquela outra estante, né? E é o que aconteceu. Outro dia o Teteus foi abrir o guarda-roupa, que era muito perto da estante, na outra casa. E caiu e quebrou a cabeça do Tyrant. Daí ele colou, então a cabeça não mexe mais. Mas os bracinhos mexem. Mas eu não vou mexer, porque vai que cai de novo. Aqui algumas trilhas sonoras, ó. Eu tenho esse Sound Chronicle Best Track Box. É uma versão alternativa dele. Ela é original, porém não é original. Tipo, não é da Capcom, né? Ao contrário daquela ali. Então essa aqui eu comprei, tipo, uma versão de Taiwan, assim, sabe? Assim como também eu comprei do Umbrella Chronicles, que eu amo a trilha do Umbrella Chronicles. Comprei... Ah, essa aqui eu comprei o Original Zona mesmo. A trilha do Dark Side, que é muito foda. Mostra os mamilos. Eu vou pedir pro meu marido vir mostrar os deles, que os deles são mais bonitos. Aqui a Orquestra Álbum, que eu também comprei. É essa gravadora aqui, ó, gente. MIA, tá vendo? Tipo, eles relançaram um monte de trilha, tá vendo? E aí eu comprei. E eu tenho também, que eu ganhei de um inscrito, a trilha do Resident Evil Apocalipse. Daí eu deixo tudo junto. E era pra eu ter a trilha do 1 também. Mas, enfim, não vou nem entrar nesses detalhes. Vamos lá. Aqui tem umas canecas. Eu adoro canecas. Eu vou até depois lavar todas essas canecas pra ficar revezando. Aí eu vou guardo, tipo, uso, guardo, seco e guardo de novo. Vou fazer isso. E essa aqui eu ganhei da Bendap. Essa aqui era a amostra da fábrica nerd, né, do database. Então eu deixo aqui também. E uma que eu ganhei da Gegé Pinheiro, né, que ela me deu uma vez de presente. E essa lanterninha aqui, ó, eu ganhei da Capcom uma vez. Gente, acho que ela nem funciona mais. Acho que ela não tem nem bateria mais. Não, não vai ter bateria mais. Que triste. Mas é uma lanterninha que eu ganhei na época do Resident Evil 6. Olha, ela é da BSA, tá vendo? Aí tem esse quadrinho que eu ganhei do pessoal do Foto Quadro Decor, que é da BGS do ano passado. E o Resistance ainda era Project Resistance, né? O Thiago perguntando, coube a coleção toda? Coube, agora coube, viu, Thiago? Agora deu pra colocar tudo. Mas assim, tem coisa que tá meio escondida. É que assim, eu fiz uma arrumação, uma pré-arrumação também, né? Mas eu vou mostrar direitinho. Ó, aqui essa caneca do Nemesis, né? Do pessoal da Obscura Arte. Meu copo da Dio, do Starbucks. Eu fui no Starbucks e falei que meu nome era Dio. É isso, né, gente? Quando eu fui testar, eu recebi o 3, inclusive. O Ink Ribbon, que eu ganhei do Cellu Evil. Uma caneca que a Gegé também me deu. Da Trice. Numa época que ela trabalhava... Que ela tinha um amigo que trabalhava no negócio de fazer caneca. Isso que eu ganhei de um inscrito também, ó, na BGS. Esse, né, do ano passado. Aqui que eu ganhei da Warner, o Licker de pelúcia. Essa Clare do Resident Evil 2. Que todo mundo fala que parece com o Alex Kidd. Que eu pedi pra Carol do Old School. Ai, meu Deus, como é que era, gente? Old School Pixel Art, né, que ela faz. E esse aqui eu ganhei da Madrina. Essa pelúcia do Nemesis. Eu ganhei da Madrina na BGS do ano passado. Aqui é um negócio de medir batimento cardíaco do Revelations 2. Que eu recebi da Capcom na época do lançamento. E eu nunca usei, cara. Qualquer hora eu vou abrir. Aquele nosso controle, né, de Resident Evil. Controle japonês que a gente até fez live dele. Inclusive, preciso fazer agora com o Chris, né. Preciso jogar com o Chris. Meus bonequinhos, deixa eu agachar. Ai, difícil você depois levantar, né, gente. Porque depois dos 30, é muito difícil levantar. Depois que você agacha. Aqui meus bonequinhos feitos de EVA. E a Jill e o Chris e o Nemesis, eles já eram de... Eles eram de... Da coleção mesmo, do pessoal da EVA, né. EVA Toys. Mas essa loja não existe mais, infelizmente. Daí eu pedi pra fazer pra mim um da... Do Wesker, tá vendo? Que eu até mostrei pro DC Douglas na última live que eu fiz aqui no Instagram com ele e tal, né. E aí eles fizeram pra mim do Wesker. Aqui tem... Ah, aqui ó, do EVA, tem uma Jill que não coube aqui, tá. Depois que a cabeça dela tinha boina e não encaixava, né. Foi o que eu disse escolar no VGS. Obrigada, Adeleji, seu lindo. Ó, o meu Nendoroide do Chris, que ainda tá dentro da caixa, que ontem não deu tempo de eu tirar. Mas depois eu acho que eu vou tirar e vou colocar já algumas coisinhas nele. Mas ontem não deu tempo, né, de desmontar o Nendoroide. E, cara, eu tô muito feliz que agora eu pude tirar meus funcos da caixa. Porque eles cavam tudo dentro da caixa. Opa. E aqui a segunda parte da estante. Só você pra me fazer criar conta aqui. Ah, Scheider, eu faço umas lives legais aqui. Abraço, Márcio. Obrigada. Aqui tem uns joguinhos mais rarinhos, assim, né. Beijo pra Fortaleza Beyond. Aí eu coloquei aqui o meu Revival Selection, que é Resident Evil Code Verônica e Resident Evil 4 de PS3, né. Ó, que é japonês, né. Essa versão é japonesa. E aí eu coloquei aqui o meu Resident Evil 5 edição de colecionador. Que, inclusive, cara, eu peguei numa queima de estoque do Walmart. É, muita gente pagou muito caro na época. Aí o que aconteceu? Acho que sobrou estoque. Tipo, gente, sério, teve gente que parcelou isso aqui e pagou, tipo, mil reais. O meu saiu por 250, porque era queima de estoque. Falei, ah, agora eu pego. De PS3. Eu já fiz até unboxing lá no canal dessa edição de colecionador. Minha fita de 64, que eu ganhei do Tiago, que é a versão da Gradiente, né. Meu Resident Evil 2 da Game.com. Aqui tem umas coisas que eu queria mostrar, ter mostrado antes pra vocês, né. Quando eu viajei pra Europa em 2018, eu fui numa GameStop e eu achei esses dois jogos bem baratinhos. O Resident Evil Remake, né, o Origins Collection. De PC e o Resident Evil 4 de PC. Os dois europeus. E assim, eu amo essa capa. Eu amo as capas europeias, na real. Então, eu comprei, porque era usado, tá vendo? Tá até com a etiqueta aqui, ó. Eles são usados. Mas eu comprei. Aliás, foi nessa loja que eu falei, assim, pro vendedor. Ah, eu tenho um site Resident Evil. Ah, legal. Tipo, ah, tá. Hello, darkness, my old friend. Aqui eu comprei no encontro que teve Retro Gamer aqui em Curitiba. A edição de quinto aniversário do Code Verônica, que vem com o bônus da demo do Devil May Cry. O Revelations de Wii U. E vocês sabem que eu pechincho pra cacete. O Alicã não tá aí no chat, não, né. O Alicã tava nesse dia, ele viu o quanto eu pechinchei, o quanto eu briguei com o vendedor pra fazer um descontaço pra mim. Aqui, ó, eu ganhei do Pedro, Pedro Oyagi, nosso membro e padrinho, e moderador do canal também, essa versão de 64 do Resident Evil 2. Japonesa, cara, eu, cara, eu não tenho nem coragem de abrir, porque eu tenho medo de quebrar, porque eu sou meio vândala. Ó lá o Alicã, eu já segurei esse Code Verônica na mão. O Alicã tava junto comigo no dia que eu fiz a negociação desse Code Verônica e do Revelations, num encontro aqui em Curitiba. E, peraí, tem um outro item que eu tenho que mostrar, mas eu tenho que tirar aqui pra poder mostrar ele, peraí. Meu Resident Evil 1 Long Box, gente. Isso aqui é raríssimo. E eu tô com dó, ó, por quê? Porque eu tô... Ele tá descolado, tá vendo, ó? Eu preciso colar com Super Bonder. Só que eu sempre esqueço. Mas eu tenho que colar esse Long Box. Então eu deixo ele quietinho aqui, né. Bem quietinho. Aí vai lá e cai tudo, né. Tipo o vândalo do inferno. Aí pronto, pronto. Me perdoe, Chaves. Mas certos brinquedos não podem ficar na mão de vândalos. Plof, cai, né. Enfim. Tinha que fazer piada de Chaves, né. Aqui, ó. Eu tenho um cartucho de quando eu fui num clube de tiro aqui em Curitiba. Tem outros cartuchos aqui dentro. Logo, logo a gente vai fazer uma live pra falar disso. Mais um quadrinho ali do Foto Quadro Decor que eu ganhei, né. Do pessoal do Foto Quadro Decor. Ah, esse Resident Evil Long Box aqui eu ganhei de um amigo meu. Que ele falou, olha, eu tô me desfazendo de várias coisas. Eu tenho certeza... Desculpa, gente. Deixa eu tomar um gole de café. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar melhor no teu acervo do que no meu. Deixa eu tomar um gole de café. Enquanto isso, vocês vão apreciando os Funkos. Espera aí. Thank you, Renegade. Thank you so much. Vamos lá. Esse Funko eu ganhei do Thiago Moreira, que hoje tá fazendo as traduções dos nossos vídeos. Então, logo, logo, nossos vídeos todos, se Deus quiser, e ele há de querer, vão ter tradução em inglês. Esse eu comprei no Mercado Livre. Esse eu ganhei do Felipe Lopes, que também é nosso padrinho e apoiador, membro e tudo. Grande amigo. Esse eu ganhei da Madrina, nossa madrinha, que é ex-moderadora, apoiadora. Meu Deus do céu. Gente, ela já gritou na janela dela para as pessoas irem para a live do Database, tá? Esse aqui, o Hunter... Esses dois, o Hunter e o Tyrant, eles são edição especial. E os dois eu ganhei da Madrina na BGS do ano passado também, gente. Ano passado ou retrasado? Não lembro. Eu acho que foi ano passado mesmo, eu acho. Acho que sim. Gente, tem hora que os dias estão ficando meio loucos. Mas, enfim, eles são lindos. Esse Tyrant aqui, gente, ele brilha no escuro. Ele é a coisa mais linda do mundo, assim. Ele é meu xodózinho. Olha que coisa linda. Tenho até medo de pegar. Minha plaquinha do Cô de Verônica, né? Que tá aqui. Meus livros da S.G. Perry em inglês e a tradução da New Pop, que eu deixei aqui. Esses aqui são as capas antigas, né? Que eu comprei, inclusive, na Amazon. Lembro que eu me dei de presente. Aí atrasou pra cacete pra chegar. Tipo, eu pedi, sei lá, em agosto. Chegou quase no fim de outubro, assim. E são as capas antigas. Então, ó. Essa capa aqui, ó. Tá vendo? É diferente da edição que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu amo essas capas. Essas ilustrações são muito fodas, assim. Peraí. Aqui meus mangás do Marhau Edsire, né? Que são os mangás canônicos de Resident Evil. Não tem o Heavenly Island, infelizmente. E aqui no Brasil foi lançado pela Panini Comics, né? Infelizmente, eles não têm planos de lançar no Brasil. Ah, que tristeza. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Engole o choro. Esse aqui foi um produto que eu vendi em parceria com a Fábrica Nerd, na época. É uma pelúcia daquele peso de papel do Code Verônica. Aqui uma latinha vazia do energético de Resident Evil, né? Inclusive, agora saiu um novo. Se alguém quiser me dar, pode ser só latinha vazia. Inclusive, essa aqui tá vazia. Eu ganhei do pode ou não pode, né? E tá vendo? Tá cheio de papel. Porque ele me mandou a latinha vazia. Eu falei, gente, não tem problema. Aqui tem uns broches de prata que estão sujos. Inclusive, eu preciso limpar. E o vidro quebrou, tá? Mas, enfim, qualquer hora eu mando colocar outro. Aqui. Ai, deixa eu agachar. Lá vai eu de novo. Aqui, essa caixinha do Resident Evil 6. Deixa eu chegar mais perto pra eu poder pegar a caixinha. Ai, gente, desculpa. Essa caixinha aqui, eu ganhei do Maxon, tá? É um... Ai, eu achei o que eu tava procurando. Meus pixel art da Jill e do Leon. Do Jill e da Leon, né? Mas é o que ele fala. Peraí, eu vou até pôr aqui pra depois eu arrumar. Tá. Essa aqui eu ganhei do Maxon, gente, de aniversário. E é o... Tipo, o headset do Chris. No... No 6, né? Que é do 6. Ai, caralho. Vai sair. Mas, enfim, ele acende a luzinha. Ó, tá vendo que ele acende uma luzinha? É que, gente, eu tô do jeito aqui que não dá pra levantar. Desculpa. Qualquer hora eu mostro o melhor pra vocês, tá bom? Oi, sumidos. Eu guardei na mudança e não sabia onde tava, cara. Eu revirei. Um porta Nintendo 3DS do Revelations, que eu ganhei na edição... Na pré-venda, né? Do Revelations da loja da Capcom americana. Um cinto da Umbrella, que eu ganhei da Capcom americana quando eu fui lá na... Lá em São Francisco, né? Visitar eles, encher o saco deles, né? Coffee, coffee. É coffee, coffee. Porque, na verdade, eles não queriam me receber. Aí, tipo, ai, tá bom, que saco. Enfim, esquece. Abafa o caso. Aqui, um quadrinho que eu ganhei da Nath, da Moni Hib. Eu ganhei também essa identificação aqui, ó, dos Stars, de uma cosplayer maravilhosa que me deu na BGS. Esse case de controle, a gente tava vendendo, na época, na Fábrica Nerd, fabricanerd.com.br, que não existe mais, infelizmente, que também vendi isso aqui e vendi a nossa caneca, né? Mas, enfim, infelizmente a loja não existe mais, né? Deixa eu fechar aqui. Eu ainda não arrumei tudo do jeito que eu quero, tá, gente? Então, as coisas vão se ajeitando. E agora eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu tirar minha cadeira do lugar. A outra estante, né, que é onde ficaram... Peraí, que tem até um controle de PlayStation 4 aqui. Vou pôr em cima da cadeira. Foi onde ficaram os outros itens, assim, né? Ficou mais bem distribuído agora, porque não tinha espaço. Ficava tudo bem espremido. Nem eu, às vezes, sabia o que eu tinha, sabe? E vamos lá. Ali em cima, aquela maleta que eu ganhei da Warner e da Capcom. Que foi agora na ocasião do Resident Evil 3, né? Veio até, inclusive, veio esse guarda-chuva, aquele negocinho de celular, né? Que você prende o dedo, assim, né? Pra usar o celular. E veio também o álcool gel, que inclusive agora tá no carro do Teteus, tá, gente? Porque a gente sai e usa o álcool gel. Beijo, Matt! Até mais! Aí, vamos lá. Aqui, ó, ficou a Jill em EVA, né? Da EVA Toys, que não coube lá por causa da boina, tá vendo? Que é mais alta. Daí, tipo, não coube. Aí, depois eu vou dar um jeito de pôr em outro lugar. Ou, por enquanto, vai ficar aqui mesmo. Eu tenho um boneco do Vector, gente, que eu comprei numa viagem que eu achei bem baratinho. Tipo, o dólar tava dois conto. Aí, eu comprei. Isso aqui, gente, era da fábrica Nerd também. É um Nemesis que você põe, você apoiava o celular, quando o celular cabia, né, gente? Porque hoje os celulares estão maiores. Então, tipo, você encaixava o celular aqui. Tipo, você colocava do lado da cama e colocava o celular aqui, assim, ó. Só que hoje os celulares estão muito grandes, né? Mas é legal, porque ele é uma espuminha, tá vendo? Ele é uma espuminha. Aí, você... Aí, o Teteus tem um na nossa sala, né, que aí a gente começou a namorar. E aí, casou. Então, um ficou aqui e o outro ficou na sala de casa. Aqui tem uma boneca da Lupo, né, que eu ganhei uma vez de Natal. Só que ela tá montada aqui dentro ainda. Deixa eu ver se dá pra abrir. É da Play Art Sky, né? Que é aquela... Ó, a boneca da Lupo aqui dentro. Só que eu nem tirei ela da caixa. Porque eu gosto da caixa, cara. Parece um livro, tá vendo? Ela é muito bonita. Eu gosto da Lupo, cara. Eu gosto da Lupo. Essa caixinha aqui tá cheia de tranqueirinhas de videogame, né? De brindes que eu ganhava em eventos que eu ia. Tipo, BGS da vida, assim. Tem um boneco, uma action figure do Rank. Cara, esses dois bonecos, o Vector e o Rank, nunca vão sair de dentro dessa embalagem. Porque se eu abrir essa embalagem, perde o valor. Então, eu não vou abrir. Eles vão ficar assim, tá? Tá, crianças? Já vou avisando. Não adianta insistir. Minhas pastinhas de Resident Evil, que eu até andei mostrando em live já no YouTube. Tem umas coisinhas aqui. Meus card games. Qualquer hora vamos fazer também gameplays dos card games. Vou criar as metas lá nos membros pra gente fazer gameplay do card game. Claro que o Teteus que se vire e que lute pra aprender a jogar. Porque eu não sei. Não sei, gente. Tem vários modos de jogo. Esse copo da Umbrella eu também ganhei da Capcom quando eu fui lá em São Francisco. Eles me deram uma sacolinha, uma mochilinha da Capcom cheia de coisas. Aí veio esse copo também. Além daquele gorrinho dos Stars e tal. E aquele cinto da Umbrella. Aqui são os jogos. Vamos lá. Vamos por partes. Ah, eu ganhei esse spinner também de um inscrito, gente. Na BGS do ano passado. Na fila do Meet & Greet do DC Douglas. Deixa eu tirar ele aqui rapidinho. Então, aqui são os jogos de Wii. Agora dá pra ver meus jogos de Wii. Jogos de 360 que eu ganhei do Lenny Yudson. PS2. Inclusive tem o Survivor 2 aqui, ó. O japonês. Eu não tenho o europeu dele. Até porque não roda, mas sim. Queria ter, mas não tem. Nossa, eu ainda vou ter o Resident Evil Survivor 2 europeu. Não vai não, amor. Não vai. Os de Gamecube, né. Que são... Ah, eu tenho esse preview disc que eu também ganhei de um inscrito, ó. O preview disc do 4. Eu preciso até qualquer hora fazer um vídeo sobre. E, cara, isso aqui. Isso aqui, gente. É uma raridade. Que eu ganhei do Pedro. Que é nosso amigo do Japão. É o demo, gente. É uma versão demo de Resident Evil 1. E, cara, eu não sei. Porque, assim, o meu computador, ele não tem leitor de CD. Então, eu não sei como eu vou fazer pra rodar. E, tipo, o meu PS1 não roda jogo japonês. Eu vou tentar rodar no meu PS2 isso aqui. De fazer uma live. Então, fiquem ligados no nosso canal do YouTube. YouTube.com.br Resident Evil Database. Tá? Como faço pra gravar os residentes pra colocar no YouTube? Então, o Ribeiro... É, o Ribeiro. É, Ribeiro, ó. Tô muito louca. É... Você pode tentar gravar com o OBS. Que é um programa que a gente usa pra streamer. Mas também dá pra gravar. E aí você sobe pro YouTube. Você usa com emulador. Senão você vai ter que usar com placa de captura. É, eu vou tentar rodar no PS2. Essa não é aquela suposta beta do 1, né? Cara, eu nem vi o conteúdo dela ainda porque eu não tive tempo. Juro pra vocês, gente. Pra eu não poder ver o negócio é porque meu tempo tá bem fodido mesmo. Mas, assim, uma hora vai acontecer. Essas ervinhas, gente, eu ganhei do Cellu Evil porque o filhinho dele, o Dante, fez aniversário. E ele fez uma decoração de Resident Evil pro aniversário. E aí ele me mandou essas ervinhas aqui que foram da decoração do aniversário. Aí eu coloquei aqui, ó. Junto com a minha plaquinha do Welcome to Raccoon City. Essa placa eu ganhei do Prandoni, que hoje tá no The Enemy. Na época ele tava no All Jogos. E ele me deu essa placa aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. E eu não tinha onde destacar essa placa. E agora, no novo cenário, eu consigo deixar ela junto aqui com ela. Tá vendo com as plantinhas? Com as plantas. Meu Resident Evil Zero, japonês, de Gamecube. O cara te ofereceu um Funko. Me manda uma direct. Ai, meu Deus. Nossa, tem vários Funkos. Gente, sabe o que eu queria de Funko? De Game of Thrones. Eu sou apaixonada pelos Funkos do Game of Thrones. Vamos lá. Ah, esses aqui são os suportinhos dos meus bonequinhos lá. Do meu... Dos meus bonequinhos, né? Do Pixel Art. Então, eu vou deixar aqui, que agora eu achei. Tava servindo de pedestal pro meu outro Resident Evil 2 de 64. Sim, eu tenho duas fitas do 64. Só que a outra que eu mostrei é a Nacional da Gradiente. E essa daqui, ela é a americana. Ó. Eu ganhei do... Ai, meu Deus do céu. Minhas coisas tão caindo. Ah, beleza, hein? Calma. Não é pra cair, não, amor. Fica de pé. Fique de pé. Que susto que você me deu. Bem na hora da live. Que vergonha. E aqui, ó. Tem jogos. Vamos aos jogos. Não tem... Não tem da Claire Deleje. Só se você mandar fazer. Você não viu que o DC Douglas, na live dele, ele mostrou dois Funkos que ele ganhou de fãs? Pô, Miguel. Pode ser algum da Cersei, cara. Algum da Cersei. Se tiver do Ned Stark, é o meu favorito. Desculpa, gente. Eu levei um susto, cara. Eu pensei que era meu Leon que tava caindo. Pelo amor de Deus. Ó. Aqui são os de Nintendo 3DS e DS. Eu tenho um sonho de consumo. Que é a edição de colecionador do Deadly Silence japonesa. Que é maravilhosa. Não cai, não, amor. Não cai. Resident Evil de Playstation. Deixa eu fechar aqui o vidro. Tava dando reflexo, né? Aqui, ó. Resident Evil de Playstation. O 1. O 2. O 3. O Survivor. Não tá focando. Que ótimo, né? A Cersei pode ser ela com a coroinha, com a roupa preta, quando ela é coroada de a nova rainha, né? Aqui tem o Resident Evil 2 japonês. Aqui, o Resident Evil 1 de Saturno. Inclusive, eu tenho um pra sortear, viu? Um extra. Porque esse aqui eu ganhei do Anderson da Rosa. E eu tinha comprado um há muito tempo. Aí, o que eu comprei... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer sorteio dele. Aqui tem o Resident Evil Gun Survivor, que eu ganhei do pessoal do Evil Hazard. Cara, esse Resident Evil 2 de Dreamcast, eu ganhei do Pedro também. É um japonês. Muito foda. Tem os Gaiden? Não tem o Thiago. Infelizmente, o Gaiden eu não tenho. Então, eu vou ficar devendo pra vocês. Eu tenho Resident Evil 1 Director's Cut também. Que eu não sei pra que ele tá aqui embaixo, mas tudo bem. Resident Evil 3 de PC. Resident Evil Code Verônica de Dreamcast. Code Verônica japonês de Dreamcast. Que é aquela edição que vem com a plaquinha. Resident Evil 3 japonês. Resident Evil 1 e Resident Evil Director's Cut. Resident Evil 2 e Survivor Europeus de Playstation. Então, deixa eu pôr essas coisas no lugar. Deixa eu abrir aqui, gente, de novo a janela. Abra a janela. Fecha a janela. Abra a janela. Ah, aqui ó. Tem outra sombrinha, gente. Eu tenho três umbrellas da Umbrella. Eu tenho três umbrellas da Umbrella. Diferentes. Todas elas são diferentes. Vamos lá. Bom, o Leon, né, gente? O Leon que tá aqui. Essa almofadinha eu ganhei de um inscrito e eu deixo o Leon segurando. De um lado é Database e do outro é Resident Evil. Isso aqui, ó, é o mapa da mansão que vem dentro dessa edição de colecionador do remake. Só que quem me mandou essa versão do mapa foi o inscrito, o Leonardo Félix, né? E aí ele pegou e me mandou. Tá vendo? Cara, eu tenho que deixar meio deitado. Um spray que eu ganhei do Evandro Carlesso. Ele que fez pra mim esse spray. Muita gente me pergunta. Eu ganhei de um inscrito, tá? Aqui, ó, né? A edição especial aqui do remake. Eu já fiz unboxing, tá, gente? Dessa edição, inclusive. Aqui meus Resident Evil de PS3 e PS4. E o Resident Evil 1 de PC, tá? Então aqui tem o Resident Evil 6 Anthology, que vem com códigos dos jogos passados, né? Resident Evil Operation Raccoon City, que é a edição de colecionador. Ai, fazer o quê? Resident Evil 5 Gold Edition, Resident Evil 6 de PS3, edição normal, Revelations de PS3, Revelations de PS4, Revelations 2 de PS4, Resident Evil 7, Resident Evil 6, 5, 4, Origins Collection 2, 3. E o 2 da Deluxe Edition de Xbox One, que eu tive que comprar de Xbox One, porque eu não tinha mais de PS4, né? Então eu comprei. Mas... E o 3, ó, o Mídia Física, né? Que tá lacrado, tá, gente? O Mídia Física do 3 ainda tá lacrado, ó. Tá com um plástico. Veio junto daquela... nessa maleta aqui, ó. Eu vou salvar essa live depois, Fê? Eu vou postar no canal do YouTube. Tá vendo? Ó, tá lacrado ainda. Vou nem abrir. Face Your Fear, rapaz. É o nome do nosso podcast, pô. Peraí, deixa eu guardar. Aqui, ó, minha Deluxe Edition do 2, ó. Aí você pode virar a capinha, né? Aquele esquema lá. Aqui vamos pro meu acervo de livros, gente. Agora eu vou pegar minha cadeira pra eu sentar, porque... Titia Monique tá ficando véia. Peraí. Então vamos lá. Ó, deixa eu sentar aqui pra mostrar meus livros. Vamos lá. Eu tenho os cadernos, né? Da Tilibra que eu ganhei. Um eu ganhei da Nath. Esse aqui eu ganhei da Nath. Que a Tilibra nunca me notou, né, Tilibra? E eu não acho essas pôs, esses cadernos pra comprar. Revirei Curitiba inteira antes da pandemia, é claro. Esse eu ganhei do Tiago Hungria. Eu ganhei um outro do Tiago Hungria, mas eu uso ele pra estudar japonês, então ele não tá aqui. Tem o Catálises, que eu fiz até um unboxing dele, né? E logo, logo eu vou postar no canal. Tem o Incubate, que tem, né? Um vídeo sobre ele no canal. Esse aqui é um dos set que eu tô traduzindo, inclusive. Peraí. Ó, hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Vocês não vão perder, né? Hoje a gente vai ler o capítulo sete da Conspiração Umbrella, ó. Por favor, hein? Vocês não vão perder, né? Sete horas no YouTube. Dezenove horas do Hora de Brasília. Então esse aqui, ó, ele é do sete. Eu tô terminando de traduzir ele. Quem é padrim, eu já cheguei até a mandar o link, né? Dos capítulos que eu já traduzi. Resident Evil 6 Artworks. Cara, esse livro é muito bonito, cara. Tem esse livro aqui também, que é do The Generation. Essa mãe é uma baita mentirosa. Sempre digo, ela fala pra todos que tem 34. É mentira. Ela usa produtos Ivone. Tem 74 anos, exatamente. Tem o Art of Arts, do Umbrella Chronicles. Tem esse do 5, que depois ele foi lançado em inglês, e a minha versão é japonesa. Parabéns pra mim. Esse aqui, ó, ele foi... Esse aqui é um livro de arte da edição de colecionador do 2. A minha edição de colecionador, a caixa dela tá aqui, ó. Tem o mapa da delegacia aqui dentro, né? A planta da delegacia, que eu não tive coragem de enquadrar. Tem esse livro do 2, que foi um dos primeiros itens que eu ganhei de coleção, de um amigo meu que morava no Japão, o Sadal. Tem esse dos 6, que eu comprei uma vez numa viagem. Tipo, o dólar tava 2 conto e a gente ainda... A gente já achava caro. Esse eu ganhei também de um inscrito, que é um guidebook. Esse tá em inglês, da Brad Games, do Operation Raccoon City. Ganhei de aniversário. Esse do Revelations eu comprei também em viagem. Esse... Ai, caracas! Do Code Verônica. Eu comprei usado uma vez, faz muito tempo. Ele é legal porque ele tem um report do Nicolai, mas isso aqui não é canônico, né, gente? Porque, enfim... Poderia ser, tomara que fosse, né? Nunca te pedi nada, Capcom. Mentira, vivo pedindo as coisas. Ai, minhas unhas vão quebrar tudo. Um guidebook do Resident Evil Zero também, da Brad Games, que eu ganhei de um inscrito. Versão japonesa é incentivo pra estudar. Com certeza, Thiago. Quando eu tiver mais afiada, eu vou estudar, porque agora, cara, os Candis são meu pesadelo no momento, né? Então... Mas eu vou estudar. Eu tenho Famitsu também, então vai ser bom pra estudar. Meus dois archives, né? Como vocês já conhecem, porque eu praticamente ando... É tipo Bíblia. O pessoal anda embaixo do braço. Então, eu ando com os archives debaixo do braço. O archives 1... E o 2... Dizem que hoje tá mó caro, o archives, gente. Pensar que eu paguei, tipo, 90 reais nos dois juntos. Quando lançou o bundle com os dois juntos na Amazon. Aqui, ó, tem os dois... As grandes histórias dos videogames, né? As grandes histórias dos videogames da Auditor Europa. Esse aqui eu ajudei a escrever. E esse aqui eu fiz consultoria. E os dois vocês encontram na minha lojinha, lá no nosso site. É residentevaldatabase.com barra loja. Que vocês podem adquirir lá e eu ganho comissão. Então, compra pela minha loja, hein? Vai lá na loja e compra. Esse aqui é um material promocionado do Operation Raccoon City. Que eu ganhei do... Eu ganhei do Humberto, que é da Editora Europa, inclusive. Essa revista que vem com Resident Evil 4, ó, Full Games. Com o Resident Evil 4 Port da Ubisoft. É um Port meio porquinho, né, gente? Tipo, um equivalente a um PS5. Isso aqui é outro livrinho... Ué, eu tenho dois. Que bom, parabéns pra mim. Do Operation Raccoon City também. Eu tenho essa Famitsu. Cara, eu ganhei do Pedro essa Famitsu de Resident Evil 2 Remake. Tá lacrado, tá vendo? Tá no prástico ainda, que eu não tenho coragem de abrir essas coisas. Essa aqui do 3, de 99, gente. É o 3 original. Gente, eu não tenho a novel do Vendetta. Infelizmente, eu não tenho a novel do Vendetta. Essa aqui eu ganhei do Socket, que é a Famitsu sobre Resident Evil 3. Muito foda. Tem esse livrinho aqui, ó, do Revelations, que é um navigation book que eu comprei uma vez na Play Asia faz mil anos. Ele é lindo, cara, esse livro também. Esses livros de arte são maravilhosos. Aqui tem um HQ de Resident Evil. E tem até um livrinho aqui dentro também. Ó, esse livro, Segredos e Estratégias de Resident Evil, na época eu comprei, nem lembro onde, nem como, nem porquê. Mas vocês encontram pra comprar também na minha lojinha, residentevoltavez.com barra loja na Amazon, ó. Edição de colecionador, Segredos e Estratégias da Dijirate. Dijirate, paga nóis. Paga nóis aí, Dijirate, pelo Merchan. Esse aqui é um livro da Panini, que é uma HQ de Resident Evil. Tipo uma sequência de Resident Evil 5, tá vendo que é com a... Com a BSAA e tal, mas não é canônico, tá, gente? Isso aqui não é canônico. Tá vendo, é um cara meio Irving e tal. Acho que eu nunca cheguei a terminar de ler, porque ela era meio ruim. Ai, gente, às vezes a gente tem que ser honesto com nós mesmos, né? Ela é meio ruim. Não, não, não é pra vir na HQ. Eu só guardei junto no plástico pra não perder, casquisito. Eu ponho no plástico, às vezes, pra não perder, entendeu? Eu ponho tudo no mesmo plástico pra não perder. Aqui eu tenho o Clássicos Warp Zone. Inclusive, quando a gente chegar em 500 membros, eu vou sortear uma cópia desse Clássicos Warp Zone que eu tenho sobrando, porque eu fiz consultoria. Então, esse livro aqui eu fiz revisão dele pra Warp Zone. Peraí, gente, deixa só eu pôr o livro de volta, porque senão esses livros, eles são muito pesados. Se eles tombarem pra frente, eu estou lasqueida, Brasil. Ó, eu comprei uma vez, num anime Friends, duas plaquinhas. Que são... Essa aqui. Eu colocava no meu antigo estúdio. Don't enter. Secret lab. Só que aqui eu não sei ainda onde eu vou pôr. Mas ainda bem que eu encontrei. E essa? Warning Zombies. Tem uma da Umbrella também, mas eu não sei onde foi parar. Tem algum... No meio desses livros aí. Não, aquele não é o Chris. É um cara chamado Sugar Man. É tipo, what? Ah, tem aqui mesmo uns negocinhos de videogame e tal. Uma outra placa do I Want to Believe, que é o Amex Files. Dois... Eu tenho dois True Story Behind Biohazard. Mori, você vai sortear algum? Não. Porque... Um... É... Número de série eu ganhei do Pedro, tá? Número de série. Mais antigo, que foi um que eu comprei, que é esse que tá com a capinha rasgada, tá vendo? E eu ganhei. Esse eu comprei muitos anos atrás e o número de série dele é mais antigo. E esse aqui, ele tá mais novinho e o número de série dele é mais novo, né? Então, é mais à frente. Então, agora eu tenho dois. É isso aí, Brasil. Desculpa. Mas colecionador é foda, né? Aqui, ó, tenho mais uns livros meus que... Cara, se eu for... Peraí, se eu for tirar esses livros... Vocês esperam só eu arrumar aqui pra eu poder mostrar esses livros? Deixa eu apoiar no Leon aqui, só pra eu poder guardar os livros? Ai, meu saco. Meu saco não. Não tem um saco. Calma aí. Ai, perna. Meu Deus. Olha que bagunça. Calma aí, gente. Deixa eu só eu guardar aqui. Live no Instagram é isso. Porque, na verdade, eu não sei fazer live no Instagram, né? Então, é isso. Ah, achei minha plaquinha da Umbrella também, ó. Acho que eu vou pôr ali no cenário. Ó. Elas aquelas de grudar, sabe? Eu vou até deixar fora essas plaquinhas. Mas depois eu ponho um fundo ali na estante de vidro. Deixa eu só jogar, tombar eles aqui pro lado. Pra eu poder pegar eles aqui. Olha que os livros. Puta, ali vira um bagulho muito pesado. Toda vez eu arrebento minhas unhas mexendo nesse negócio. Deixa eu tirar. Ó, tem mais uma caixinha, né? Da Fábrica Nerd aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui, né? Da Fábrica Nerd. Tá vendo? Aqui é tipo o caixotinho da Umbrella. Inclusive, eu tenho de um inscrito que me deu, ó. O caixotinho da Umbrella. Quando você olha, ele tem o MB. De um dos lados tem o MB. Mas ele não coube do lado certo. Então, eu tive que deixar virado. Vamos lá. Tem mais livro aqui. Ah, eu ganhei esse quadrinho uma vez de um inscrito também. Coisa mais linda, gente. Nossa, muito obrigada. Vocês são muito carinhosos comigo. Não tenho nem palavras pra agradecer. Esse aqui que eu mostrei outro dia em live, inclusive. Que é um guia de dicas número um da Super Game Power. Tem coisa de Resident Evil aqui. Então, eu guardei. Mais um livrinho de Resident Evil. Eu acho que esse também tem na lojinha. Também da Digerat, Paga Nós. Que vocês encontram na lojinha do Database também. Pra comprar. Então, compra lá depois. Esse aqui é a novelização do livro, do filme A Retribuição. É escrito por... O nome do autor. Cadê o nome do autor? John Shirley. Eu tenho outro livro desse pra sortear, viu? Inclusive. A novelização é bem boa, gente. Ela é muito boa. Bem-vindo, Bodin. Bem-vindo. Tem aqui do Remake. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu ganhei. Ganhei do Sadal, aquele meu amigo do Japão. Tem o do... Um aqui, ó. Esse aqui eu comprei uma vez na Liberdade. Esse aqui também. Guidebook. Esse aqui eu ganhei num concurso de uma amiga minha. Tem esse do 4. Tem esse do Code Verônica Bio... Gun Survivor 2 Biohazard de Code Verônica. Blum, 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 blum. Tava a língua. Esse eu ganhei do Tiago Hungria. Do Outbreak Felder. Esses Perfect Capture Guide, eles são maravilhosos, gente. Eu tenho do 4 e do 0 também, dele. Aqui, ó. Eles são bem, ó. Bem grossinhos, tá vendo? Tem o Flávia, eu tenho Ah, começou a cair meus livros aqui, gente Eu tenho vários, ó, tem aquele do zero ali também Que agora eu vou ter que colocar de volta os livros Porque vai começar a tombar, peraí, gente Mas eu tenho sim, viu Eu tenho do Eu tenho uns detonados de revista na minha pasta Peraí, gente Eu só pôr esses livros, senão eles vão tombar Tudo aqui Cara, que inferno Ai, vai cair em cima de outro negócio Pode quebrar, então peraí Pronto, vamos voltar aqui Deixa eu pôr tudo de volta aqui, né Antes que eu me atrapalhe todo E derrube mais coisas Tá, vamos lá Aqui é a parte dos filmes, né Aqui tem uma carteira Da Umbrella E aqui tem os filmes, ó Tem o Tem os filmes em DVD, né Tem o Degeneração e os três primeiros Da Mila em DVD Tem um box aqui com os cinco filmes, né Que é a Quintrilogia Que eu ganhei da Sony Esse box na época Vendetta Ele veio com essa luvinha Porque a Capcom me deu essa luvinha Daí eu coloquei Mas é a edição nacional Condenação E o Degeneração E isso aqui, gente Eu ganhei De um grupo de cosplayers Que fizeram tipo A maleta dos vírus Pra mim, tá vendo Coisa mais linda do universo Por isso que eu tava com medo Do negócio cair Aqui eu tenho os vinis, né Que eu já até fiz Unboxing deles Lá no canal também Depois vejam E aqui, né A edição de colecionador Do Resident Evil 2 De Xbox Que eu também já fiz Unboxing no canal E meu Meu caixote Da Umbrella É isso, gente Essa é a minha Honorável coleção De Resident Evil Espero que vocês tenham gostado Desculpem a bagunça aí Das coisas caindo e tudo Porque, né Fazer o que, né, gente Eu não tenho tudo que eu amo Mas eu amo tudo que eu tenho Viu, gente Realmente eu queria ter Lógico que eu queria ter Muito mais coisas Eu nem sei Se eu posso ser Cozenada Uma grande colecionadora Porque, cara Tipo, coleção Tiago Hungria Você fica Você fica tipo É tipo um Doberman Assim Um dog alemão E você é um pincher Um chihuahua do lado Então Mas é aquela coisa Eu não tenho tudo que eu amo Mas eu amo tudo que eu tenho E tô muito feliz Né Então Eu acho que é isso que importa Assim A gente não ter tudo que a gente ama Mas a gente ama tudo que a gente tem E é isso, sabe Aos pouquinhos Eu vou comprando as coisas Deixa eu virar pra cá É melhor do que me ver sem maquiagem, né Então Aos pouquinhos A gente vai comprando as coisas Vai incrementando, né A coleção Os quadrinhos ali Depois eu vou até Até abrir o vidro aqui Pra ver onde eu vou pôr os quadrinhos Eu acho que eu posso pôr o da Umbrella Esse Don't Enter Secret Lab Eu posso pôr na Aqui no fundo Dos Funkos Tipo o cenário dos Funkos Aqui, ó Ai Gente, eu sou meio ogra Vocês sabem Por enquanto só Porque eu preciso comprar aqueles M3 Pra pôr na parede Os meus bonequinhos Pixel Art Aqui, ó Que eu tenho que arrumar Os suportezinhos deles Esse Warning Zombies Tem que ser no lugar alto Porque tá vendo, ó Ele não cabe aqui Então acho que eu vou pôr aqui junto com o Tyrant Vamos ver se eu não vou fazer ogrice, né Brasil? Porque eu sou ótima pra fazer uma ogrice Tem hora que eu quebro Esses dias eu quebrei uma A tampa do meu bule De louça Cara, eu fiquei Arrasada Pronto Urra Aí, ó Warning Zombies E aqui o negocinho, né De celular, ó Tá bom, né E o da Umbrella Esse da Umbrella aqui Thank you, Renegade Deixa eu ver onde cabe Eu acho que não cabe Ah, cabe Não, não cabe, não Só se for deitado Ou aqui Eu vou tirar essa bonequinha da Claire Ó Tô tirando essa bonequinha da Claire Que eu tenho que pôr o suportinho dela, né E vou colocar aqui atrás Peraí, tá prendendo a língua do Licker Pera Ó Ó Ó Eu tenho uma surpresa Pra contar pra vocês Então tem que ficar Até o final da live, hein Duas surpresas Na real E a Claire Eu vou ver ainda Onde eu vou pôr E... Por enquanto é isso Vai na porta do quarto É, eu preciso comprar Aqueles M3, sabe Pra você colar Então por enquanto Vai ficar aqui mesmo Pronto Gente, agora eu vou contar Uma surpresa pra vocês Primeiro de tudo Avisar que hoje vai ter Data Club Sete horas da noite Lá no canal do YouTube Ó Tá vendo Então não percam Ok Aqui eu vou deixar pra arrumar Depois E amanhã Amanhã Ai caceta Quase me mordei É aquelas fitas dupla face M3 Que você... Não é M3? 3M Ai gente Eu não sei o nome daquela porra Mas é aqueles bagulho Que você gruda Daí gruda na parede Sabe Que você não precisa furar a parede É tipo aqueles bagulho lá Que é... Eu não sei o nome M3, 3M Eu não sei gente Não entendo essas coisas não Mas amanhã Hoje a gente vai ter live Aí amanhã A gente vai ter uma live aqui no Instagram Com o Ben Mokter 3M Isso Falei M3, né Porque eu sou louca É... A gente vai ter uma live com o Ben Mokter Que é o modelo do Carlos Né A gente vai ter live com ele amanhã Às 5 da tarde Então Fiquem ligados Vai ser às 17 horas do horário de Brasília Se você tá num fuso diferente Fique ligado Eu vou tentar fazer ele falar mais português Então amanhã acho que vai ficar mais fácil Chiclete É verdade Faz que nem o Chaves Mas que eu recortei Né No papel A estrelinha De bom menino E colei na testa com chiclé Gente eu só tenho mais 25 segundos Então eu vou dar os últimos recados E terça-feira A gente vai ter live Com a Nicole Tompkins Às 8 horas da noite Aqui no Instagram Que é a dubladora da Jill Do remake Então vocês não percam Depois eu vou explicar tudo direitinho Pra vocês Tá Eu tenho 10 segundos Então eu preciso encerrar essa live Mas muito obrigada a todos Seus lindos